Música Olá, o Jornal da LES está no ar. Os servidores da saúde de Aracaju denunciam o atraso no pagamento dos salários. Esta segunda-feira foi dia de mobilização. Durante o ato, os servidores municipais fecharam por alguns minutos parte da avenida Maranhão, na zona norte da capital. A paralisação de 24 horas é para chamar a atenção pelo atraso no pagamento dos salários. De acordo com o representante da categoria dos servidores municipais, Augusto Couto, caso as reivindicações não sejam atendidas, uma nova paralisação pode acontecer. O mês passado, o mês de dezembro, o servidor recebeu um dia 21 de janeiro. Nós tivemos uma reunião agora na sexta-feira passada e pensávamos que ia ter uma proposta concreta, exata, que o pagamento sairia até o dia 31 agora, de janeiro. De fato, não teve informação nenhuma. Não se sabe nem quando irá pagar o salário de janeiro. Mas algumas classes já decidiram paralisar por tempo indeterminado, como os enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Além do salário, que é a fonte de subsistência da nossa categoria e da classe trabalhadora, tem uma série de benefícios que não estão sendo pagos. Terço de férias, décimo terceiro. Então, titulação que não é paga há algum tempo. Então, tem toda uma pauta que está afetando definitivamente o trabalhador e a sua família. Avançam os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade. Instalada no ano passado, a comissão entrou em nova fase. Os depoimentos das vítimas da repressão durante a ditadura militar. Resgatar a história é de um período repleto de lacunas no país. Foi com esse propósito que o governador Jackson Barreto instalou em Sergipe a Comissão da Verdade Paulo Barbosa de Araújo. A comissão será responsável por identificar e tornar público as violações contra os direitos humanos praticados durante o regime militar. No primeiro momento, estão sendo realizadas audiências públicas onde testemunhas desse momento da história contam relatos profundos do que viveram durante esse período. O primeiro a apresentar seu relato foi o jornalista Milton Coelho. Milton perdeu a visão durante a tortura que foi submetido. Para uma plateia no auditório do Museu da Gente Sergipana, ele abriu o coração com esta parte da sua vida. Foi muito difícil, eu perco as coisas que fizemos, até porque eu não conhecia trafegado no mato e tal e tal, eu morei assim, a porta-folha, partimos prova nas casas, e o pessoal lá de dentro, já foi lançado assim, dorme assim, sem abrir nem a janela. Mas, depois de muito andar, chegamos. Olha, Milton Coelho é uma dessas figuras emblemáticas, ele é um símbolo desse momento na resistência política, ele é um símbolo também de como o governo ditatorial, o governo do período de exceção no Brasil, destratou os direitos humanos. Milton é uma vítima desse período. Milton é preso, dentre outras vezes, em 76, na chamada Operação Cajueiro, é submetido a diversas torturas e sai cego do quartel do 28 BC. Nada disso lhe impediu que sua trajetória política, suas reivindicações, sua luta, sua lucidez fosse abalada. Portanto, ouvir Milton Coelho aqui é, primeiro e sobretudo, um testemunho de humanidade, um testemunho histórico de como esses momentos de repressão é algo danoso para a nossa sociedade. É um depoimento que deve, sobretudo, contribuir na perspectiva de que a sociedade cada vez mais conheça esse momento tão delicado, tão nocivo, para que a gente jamais repita. No segundo dia de oitiva, Bosco Hollenberg contou registros do que viveu durante a sua luta contra a ditadura e sobre convicções que se reafirmaram com o passar dos anos. Mas é a primeira vez na minha cidade eu presto contas, eu encaro assim, das decisões políticas que eu tomei na minha vida, das consequências que eu arquei e das lições também pessoais que eu tive dessa experiência. Eu sou João Bosco Hollenberg Cortes, hoje aposentado, por tempo de contribuição, membro da direção institucional do Partido Comunista do Brasil, anistiado por mim. Sim, é um testemunho, basicamente, das violações dos direitos humanos que aconteceram em Segipe, em todo o país, durante 21 anos da ditadura militar. E o sentido e o significado desse depoimento é tirar lições para os dias de hoje. Não tem aqui o espírito de mágoa, de revanchismo, de sofrimento. Não, aqui é tirar lições, porque eu acho que um país que tem um projeto, que ousa ter um projeto autônomo de desenvolvimento, ele só faz isso se fizer o balanço das suas experiências. Foi com a esposa, Ana Cortes, que Bosco viveu parte desses momentos. Ela esteve presente durante a audiência. Foi um momento histórico que o país viveu, na década de 60, 70 e até mesmo 80, de invasão do nosso território brasileiro por forças estrangeiras, sendo aqui representado pelos ditadores. Na última oitiva dessa primeira parte da comissão, foi o advogado Wellington Mangueira que relatou os detalhes do que viveu durante o período militar. Quero dizer a vocês que é lamentável e, sobretudo, criminoso, por mais adjetivos que criemos, não sabemos dizer que patologia foi essa, que a ditadura conseguiu inocular, gravar na cabeça de alguns militantes. Nós todos temos a responsabilidade de passar para as jovens gerações e as que vieram depois dessas jovens gerações, o que foi a ditadura militar. Foi cruel, fascistoide e, sobretudo, desumano em todos os aspectos. Ela infelicitou o povo brasileiro, quis transformar a nação em um grande quartel e, sobretudo, prendeu, perseguiu, mutilou, torturou, matou e não entregou vários corpos aos seus familiares. Então, isso tem que ser passado a limpo, mostrar as torturas que homens que se diziam cristãos, homens que eram de altas patentes militares, foram capazes de rasgar não só a Constituição do Brasil, depondo um presidente João Goulart, eleito pelo povo, como também rasgou a Constituição, estabeleceu uma tal de uma lei de segurança nacional, estabeleceu um AI-5, caminhou em direção ao fascismo e restringiu todas, ou melhor, liquidou com todas as liberdades, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade até de viver. Durante as oitivas, muitas pessoas acompanharam os depoimentos. Por curiosidade, admiração, interesse por história e, principalmente, por uma necessidade de fazer uma reflexão sobre estes anos em que o país viveu. Quando eu era adolescente, eu ouvia falar, né, os meus professores de ensino médio, de ensino fundamental, falavam sobre o trabalho, sobre tudo que o professor Wellington Mangueira passou na época da ditadura. E hoje eu estou aqui, ouvindo ele falando. Então, assim, você, com riqueza de detalhes, então, assim, você acaba admirando ainda mais. E, para mim, é um marco. É importantíssimo. Acho que a gente está vivendo um momento, outro momento histórico. Sair de uma pessoa que viveu tudo aquilo é muito mais verossímil, ser muito mais verdadeiro, muito mais real. Eu acho que qualquer país que queira traçar o seu futuro, que queira projetar desenvolvimento, progresso, liberdade, democracia, justiça social, ele tem que olhar o seu passado. E, no caso do Brasil, nós temos um passado que precisa ser conhecido pelo conjunto da sociedade. Porque foi um passado de ditadura, um passado de obscurantismo, um passado de tortura, um passado que fez muito mal à nação brasileira. E que é preciso que nós, hoje, possamos conhecer com mais profundidade, conhecer os elementos que levaram à tortura, ao desaparecimento, à morte, à perseguição, à ausência das liberdades democráticas. e nada melhor do que estudar, ouvir as pessoas que foram vítimas, ouvir as pessoas que viveram aquele momento, ouvir as pessoas que lutaram para que o Brasil chegasse hoje onde chegou, um país democrático, um país de liberdade. E nós precisamos ter isso de maneira muito concreta. A Comissão da Verdade ainda deve ouvir entre 20 e 30 pessoas, que deixarão registrados seus relatos para as próximas gerações. É a primeira, digamos assim, a primeira etapa dos trabalhos da Comissão que consiste na ouvida das pessoas que participaram, que foram vítimas da repressão política, que sofreram graves violações nos seus direitos humanos. Os registros se transformarão em documentos que ficarão disponíveis posteriormente em um espaço no Museu Olímpio Campos. Além das oitivas, documentos já localizados, os outros já serem localizados, que serão copiados e sistematizados para facilitar o acesso aos atuais pesquisadores e às futuras gerações. A guerra à dengue continua em toda a capital. O bairro Santos Dumont foi alvo da caça ao mosquito, que provoca a doença. A equipe da Secretaria de Estado da Saúde esteve no Santos Dumont para orientar os moradores sobre a importância de combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika. Segundo dados do Núcleo de Endemias da Secretaria, em 2015 foram notificados 8.333 casos de dengue, com 5.090 confirmações e 3 mortes. O bairro Santos Dumont foi classificado com um índice de 1,8% pelo levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, considerado risco de epidemia. E o clima já é de carnaval em Aracaju. A Biblioteca Infantil tem programação especial para a folia da garotada. Acompanhe a programação. De 1º a 5 de fevereiro, a oficina confeccionando máscaras das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. No dia 12 de fevereiro, concurso de fantasia infantil da Biafa, às 3 horas da tarde. As inscrições é através do telefone 3179-1965 ou através do site biafa.se.gov.br. E o rasgadinho dará a largada nesta sexta-feira. Já são 12 anos de carnaval puxando multidões na avenida. Confira as atrações desta sexta-feira. No dia 5 de fevereiro, sexta-feira, palco Coração da Cidade, às 6 horas da noite, Orquestra Cajuína, às 7 e meia da noite, Banda Aruana, às 9 e meia, Arimateia e Orquestra. Já às 0h30, meia-noite em ponto, Na Oreia, e às 2 horas da tarde, sobe ao palco a Banda Cidade Negra. No palco Aldeia Global, às 5 horas da tarde, Ibura. Às 7 horas, Chico Corrêa. Às 9 horas da noite, Seu Pereira e Coletivo 401. Às 11 horas da noite, sobe ao palco a cantora nacional, Preta Gil. Já à 1 hora da manhã, DJ Patrick Torquato. Às 6 horas da noite, Silvina e os boêmios, nota 10. Às 8 horas, a cantora sergipana Ronise Ramos. Às 10 horas da noite, Samba de Moça Só. Às 0 horas, Samba de Brincadeira, Isaac Borges. Palco Forró. Às 6 horas da noite, Anderson do Acordeon. Já às 7 e meia, Trio do Forró de Mala e Cuia. Às 9 e meia da noite, Trio Glauber do Acordeon. E à 0 hora, Trio Robson Rojão. Já no palco Frevo e Folia, às 18 horas, 6 horas da noite, Orquestra Sassaricando. Às 8 horas da noite, Orquestra Indomada. E às 10 horas da noite, Orquestra Cajuína. O Jornal da Lese fica por aqui. Até a próxima. Música 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 Música